Fé e Orações Terço da Sagrada Face Iniciamos esse terço fazendo o sinal da cruz cinco vezes, em honra às cinco chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Por tudo quanto sofresteis por nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Por tudo quanto sofresteis por nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. 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 Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa cruz. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Sagrada face do Senhor, inflamai-nos vosso amor. Por tudo quanto sofresteis por nossa salvação, ponde um fim a nossa mágoa, alívio a nossa aflição. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Sagrada face do Senhor, aliviai nossa dor. Face de Jesus, suavizai nossa cruz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ajude-nos a evangelizar.